Esses momentos têm-se vindo a suceder. Há vários momentos que transmitem esse impacto e essa disrupção. Em particular nestes anos mais recentes, quando nós vemos fenómenos aparecerem na esfera do digital que descontinuam, põem em causa modelos existentes. E há vários exemplos disso. Há os exemplos do turismo, com os bookings, os Airbnbs da vida. Há exemplos de um setor que eu tenho trabalhado mais, que é o setor da mobilidade, onde aparecem as Ubers que, de um momento para o outro, põem em causa modelos existentes. E depois há outros exemplos, o fenómeno das redes sociais, quando estas coisas, os fenómenos como aconteceram na China, quando há movimentos que começam numa plataforma social e depois escala e têm um impacto tremendo ao nível social. Portanto, tem havido vários, em diferentes dimensões, mas tem havido na dimensão dos negócios, na dimensão social, na dimensão política, recentemente. As eleições mais recentes, a forma como, depois, à posterior, vimos perceber que foram influenciadas pelas redes sociais e pela forma como a informação é conduzida nessas plataformas. Portanto, há um conjunto de fenómenos que eu não consigo identificar. Eles são cada vez mais diversos, mais complexos e também mais impactantes. A pergunta toca duas dimensões. Uma, da utilização e da preparação dos utilizadores da sua literacia digital. E nós, em Portugal, ainda que haja uma grande porcentagem de utilizadores de mobile e de smartphones e até de internet, mas a dimensão do e-commerce ainda é, comparativamente com os outros países europeus, relativamente baixa e, portanto, ainda há uma certa iliteracia digital e, portanto, não há uma propagação dos novos modelos. Este é um dado, não é? Agora, aqui é quase orgânico, que se vai desenvolvendo. Depois, há o outro lado, que é o lado da regulação. O que nós assistimos é que os modelos, os novos modelos, os modelos disruptivos, são muito mais célebres, são muito mais ágeis, conquistam o território e implementam-se muito mais rapidamente por uma adesão orgânica do que as esferas políticas ou relatórias conseguem reagir. E isso é que é a disrupção. Porque nós todos estamos muito preparados e vivemos muito num modelo de inovação incremental, design thinking, portanto, inovação das ideias, fala-se muito agora de... As ideias são commodities. Quer dizer, nós já há muitos anos que o homem pensa. Não pensa desde agora. O homem é o ser pensando há milhares de anos, não é? Ou desde sempre. A questão está no propósito. A questão está no propósito da inovação e a forma como pensamos nos novos modelos. E estes que estamos a assistir, como são de facto pensados com um propósito genuíno, como começam por sentar-se naquilo que pode resolver os problemas das pessoas e não nos modelos existentes. Não é melhorar o que já fazemos, nem é fazer coisas novas em cima da regulação dos modelos que existem. São modelos completamente novos. Vêm completamente a romper e apanham desprevenidos todas as regulações e todos os fenómenos que possam querer calcular o status quo e os modelos existentes. E, portanto, a regulação e o querer estabelecer paralelos entre o existente e o que aparece, os novos modelos, anda sempre atrasado. E, ao fim e ao cabo, também é isso que dá espaço a que tínhamos que pensar de uma forma diferente e tínhamos que estar preparados para estes novos modelos que vêm de sítios muito diferentes. Ou seja, o Airbnb vem de quem não tem cadeias de loteiros. A Uber vem de quem não tem táxis. Ou seja, não é preciso estar na indústria, não é preciso ter ativos, não é preciso ter património para pôr em causa os modelos existentes. Eu vejo que cada vez é mais flexível. Os modelos são mais flexíveis. Aparecem... Não há uma solução que sirva para todos. Cada vez mais se olha ao indivíduo, à necessidade individual. E as soluções que aparecem focam-se nisso. O Airbnb vem dar resposta a pessoas que querem modelos um bocadinho diferentes. Não querem, se calhar, ter o pequeno almoço que todos têm. Não querem pagar por isso. A Uber vem dar um propósito completamente diferente. E, depois, ao mesmo tempo, quem está também não faz um esforço para se atualizar. Que é o que nós vemos no caso dos táxis, não é? Portanto, há aqui necessidade também de perceberem que o cliente é diferente. As pessoas estão mais exigentes. As pessoas são muito mais... A questão do agora, do já. Eu quero ir já, não é? É onde, quando e como eu quiser ir já. Portanto, há aqui uma noção de urgência que é muito premente. E estes novos modelos trazem isso. Portanto, há respostas para estas necessidades. As pessoas estão a mudar muito. A velocidade e o ritmo de mudança é muito grande. E as respostas que aparecem, os modelos que aparecem, têm a resposta a isto. Sem dúvida que a regulação e a uniformização têm aqui uma dificuldade grande em acompanhar isto. Porque a tecnologia e a capacidade de cada vez mais pôr mais funcionalidades em menor espaço. Nós, antigamente, para fazermos alguma coisa de analítico, tínhamos que ter um hardware brutal. Hoje em dia, nós temos no nosso bolso máquinas que têm muito mais capacidade. Têm muito mais capacidade de processar e de inteligência do que tinham mainframes há 10, 20 anos atrás. E, portanto, isto é a beleza da mudança e do ritmo que vivemos. E, portanto, a tecnologia obriga a que a atividade, os negócios, o marketing, as sociedades, se sirvam e acompanhem todo este ritmo e esta aceleração em que vivemos. Repito, sendo difícil de ter modelos e ter compatibilidades. Como é que a sociedade vai viver com isto e que riscos é que corremos? Pois corremos vários, não é? Corremos vários, desde logo, do ponto de vista individual, quando as máquinas são tão capazes, são tão... começam a produzir inteligência. Começam a conseguir fazer um conjunto de tarefas e a pôr em causa coisas muito rotineiras e repetitivas e a fazê-lo com uma eficácia maior. Pois é claro que há aqui uma série de coisas que estão em risco, não é? Há aqui uma série de coisas que estão em risco. Acho que hoje em dia todos nós devemos nos perguntar se aquilo que fazemos pode ser feito noutra parte do mundo a um custo substancialmente menor. Se aquilo que fazemos não pode ser substituído por um computador, não é? E o que é daquilo que fazemos que é verdadeiramente diferenciado e que tem caráter de alguma identidade, alguma diferenciação, algum valor acrescentado? Portanto, essas perguntas hoje toda a gente tem que se pôr. Portanto, há aqui muito mais um foco e um virar para a criatividade, para o sentido mais abrangente, para um conhecimento mais holístico e menos a especialização e a rotina. Portanto, todas essas atividades são da vida que estão em risco, não é? E, portanto, a sociedade pode sentir que há um desacupilamento dentro da sua capacitação e a relevância que essa capacitação tem para os momentos que vamos vivendo com esta transformação toda que está a acontecer ao ritmo que assistimos, não é? O que estão a sofrer, sem dúvida que sim. Eu acompanho ter responsabilidade num negócio cuja uma das categorias é o mídia papel e ano após ano as vendas têm vindo a cair. Portanto, é um facto, não é? Agora, mais uma vez, tem que se reinventar. E têm que fazer coisas muito diferentes daquelas que faziam até aqui e ocupar espaços que não estavam... Antigamente, fazia-se as coisas... Portanto, vivemos tempos de massificação, de one size fits all e as notícias eram lançadas em Catadu para uma série de órgãos. As pessoas hoje procuram coisas um bocadinho diferentes. As pessoas hoje têm interesses cada vez mais individualizados e têm foco em coisas muito diversificadas. E, portanto, os meios têm que atender a estas duas coisas. Que é, por um lado, a audiência está em sítios diferentes, procura as redes sociais, procura... Está... investe noutros canais. Há outras plataformas onde as pessoas procuram conteúdo e, ao mesmo tempo, essa procura é muito mais diversificada. Hoje em dia, nós não conseguimos... Já sabemos e vemos que, mesmo dentro das redes sociais, há clusters. Há uma rede social para uma geração, há outra rede social para outra geração. Há conteúdos e há formas diferentes de falar nessas diferentes redes sociais. Portanto, mesmo os novos canais têm alguma segmentação já entre eles. Quanto mais os canais tradicionais, não é? Portanto, as Netflix da vida, a produção de conteúdos e, hoje em dia, as gerações mais novas procuram coisas perfeitamente à sua medida. No entanto, países como o nosso, em que ainda têm uma pirâmide etária, têm e cada vez irão ter mais. Eu costumo dizer que somos 10 milhões e que, daqui a 10 anos, seremos... Se formos mesmo os 10 milhões, não será mal, com mais 10 anos. Portanto, nós temos a pirâmide invertida. E, portanto, isto também... Nós falamos, essencialmente, das cidades e temos um foco muito grande Porto, Lisboa, nas grandes cidades, mas o resto do país e a matriz etária também têm as suas condicionantes. E, portanto, também há muita gente ainda a consumir os meios tradicionais, menos, se calhar, a imprensa escrita, mas a televisão... Agora, há uma premessa para se reinventarem, para terem conteúdos muito mais diversificados, para fazerem um mix do online. E vê-se isso, por exemplo, na rádio. Quer dizer, hoje a rádio é o quê? É rádio ou é redes sociais? Estão permanentemente a fazer conteúdos que passam pelas redes sociais. E a pedir feedback, e a passar conteúdos. Portanto, há aqui um mix de... E, depois, as próprias pessoas, quando têm na sua posse a possibilidade e a tecnologia, para serem elas próprias produtoras de conteúdos, misturam-se com os tradicionais editores. Porque a pessoa hoje, um telemóvel... Há alguns telemóveis que são essencialmente máquinas fotográficas e câmeras de filmar, que também fazem chamadas. Também podemos fazer chamadas, mas eles são, acima de tudo, excelentes. Máquinas de processamento de imagem. Seja vídeo, seja fotografia. Portanto, as pessoas vivem também neste tempo de elas próprias partilharem onde é que estão, os momentos que estão a viver. Portanto, são produtores de conteúdos também. Portanto, isso tem que ser aproveitado. Os meios tradicionais têm que saber tirada e interagir com isso e não fazer um broadcasting só num só sentido. Portanto, tem que haver aqui um diálogo e não tanto uma emissão unidirecional. Há bons exemplos de quem esteja a reinventar-se e esteja a explorar estas novas dimensões e põem as pessoas também como produtores de conteúdo e isso vê-se de uma forma transversal. O uso do vídeo, o uso da imagem. Antigamente, as notícias eram passadas em texto com uma imagem e já está. Hoje em dia, acima de tudo, é um vídeo, é uma conversa, é uma imagem, é um conteúdo muito mais criativo, muito mais apelativo. Portanto, há um valor muito maior associado à imagem do que... As linguagens são diferentes. Os públicos também têm linguagens diferentes, têm culturas diferentes, têm maturidades diferentes. Portanto, os bons exemplos, e há alguns internacionais que, apesar disto tudo, continuam a vender muito e continuam a crescer. Em Portugal, não tanto no papel, não há assim um exemplo que seja um exemplo de mérito, mas fazem isso. Reinventam-se, criam novas formas de dialogar e dar relevância a estes novos produtores, ou prosumers, que são consumidores e são produtores ao mesmo tempo e que querem ser ouvidos, representam... Há vários fenómenos desses, agora estes dos coletes, a manifestação dos coletes em Paris, em França, de repente aparecem agentes, personalidades, que não são nem da política, nem dos mídia, nem que são autênticos anónimos e que emergem daquele seio como verdadeiros líderes e por plataformas que estão ao alcance de todos. Servem-se do Facebook, servem-se das redes sociais para passar, para veicular as suas mensagens. Portanto, tem que se fazer parte deste novo mundo e desta capacidade que as pessoas têm hoje de se fazer ouvir, de se fazer manifestar, de influenciar e não mais continuar numa perspetiva de ter que ter aquele conteúdo e fazer dele a primeira nota e ser o primeiro a divulgá-lo. Isso é uma competição que já não é a competição de hoje. Quer dizer, há a competição e há o benchmark. O benchmarking hoje é outro. O benchmarking deste tema dos conteúdos e das notícias já não é o de sempre. Estamos outra vez a falar da mesma coisa. Quer dizer, quando os taxistas não percebem que a Uber é um novo benchmarking, que não é um concorrente indietamente de ato e que há outros a aparecerem, não estão a querer ver a realidade. Não estão a querer... Quando quem não olha para o crescimento dos hostels e do Airbnb como mais uma oferta completamente diferente e olha para os seus tradicionais concorrentes que estão a montar e a juzante, não está a ver o mundo a mudar. Não está a ver esta transformação. Eu já vou falar das minhas filhas, porque são também um caso de estudo interessante para mim. E, como estou ligado ao marketing, olho bastante o que elas fazem e o que dizem e elas muitas vezes dão-me conselhos. Às vezes até tento influenciar. Mas vou buscar dois ou três exemplos. Eu tenho familiares e amigos espalhados pelo mundo. E a minha filha, inclusive a mais velha, teve este ano que passou a fazer voluntariado na Ásia. E, de repente, passou um mês, eu todos os dias falei com ela e não fiz uma chamada. E, portanto, é o WhatsApp e o Messenger que passam a ser as plataformas, by the way, gátis, que dão suporte e que nos aproximam mais. Eu, se a minha filha tivesse ido fazer esta ação ou alguém da minha família tivesse ido fazer uma ação semelhante há dez anos atrás, eu, para falar um terço daquilo que falei com ela e ter a proximidade, tinha gasto uma soma muito significativa. Portanto, hoje em dia, as plataformas digitais permitem-nos, e o mundo digital permite-nos ter uma proximidade muito maior. Permite-nos estar em contacto. As pessoas estão do outro lado do mundo e nós estamos todos os dias com elas. E, ao mesmo tempo, os comportamentos que elas adotam, e também esse laboratório, ao pequeno almoço, a minha filha, que é uma que é a outra, estão a tomar o pequeno almoço, estão sentadas, e a primeira coisa que fazem de manhã é ir ao YouTube, é ver as YouTubers favoritas, ver o que é que elas publicaram, e, se calhar, estar também no Instagram a ver o que é que os seus próximos estão a comentar ou estão a falar, o que é que... Eu, antigamente, estava habituado a chegar ao café de manhã, ou mesmo em casa, se calhar eu ouvia as notícias na televisão, e, portanto, isto não existe, não é? Elas têm grupos, nós em casa também temos um grupo, do WhatsApp, falamos muitas vezes daquelas coisas do dia-a-dia, de, olha, vai buscar isto, traz aquilo, passa pelo mercado, para o jantar fazemos isto, vou ao ginásio e não vais, hoje tenho uma explicação, daqui a bocado chego mais tarde, podes me ir buscar ali, portanto, há uma proximidade muito maior. Agora, ao mesmo tempo, também começamos a valorizar, e eu valorizo muito isso, que é o estar desligado, que é o tempo de estar desligado, porque, se não pensarmos nisso, e se não dermos valor ao estar fora, e se não tivermos esse momento, o risco é grande, o risco é grande, e eu vejo isso a vários níveis, ao nível profissional, ao nível, também, digamos, mais familiar, e até ao nível emocional, vejo diferentes exemplos do risco que representa o always on, e o não desligar, e o não estar desligado, o ter tempo para pensar, para pormos os pés em terra, para estarmos connosco, connosco próprios, esta questão do desligar, e do direito a estar, a não estar always on, também é uma questão muito importante, porque é onde podemos sedimentar, refletir, descansar, salvaguardarmos o nosso isolamento, e isso é uma coisa que, se calhar, as gerações mais novas vão reclamar para si, e que, ao dia de hoje, não, 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 se calhar, não estão ainda tão conscientes do valor, do valor intrínseco desse tempo, do estar, do estar um bocadinho desligado, e do, e do sentir, eu vejo, as gerações novas já têm preocupações, que são muito legítimas, esta questão do plástico, do banheiro plástico, a questão do, respeito pelos animais, o respeito pela, pela vida, a questão do clima, as questões do ambiente, são muito mais sensíveis, são muito, e mais do que sensíveis, são muito mais ativos, e querem muito mais, eles próprios, ter esse papel, e dar, no seu dia a dia, esse exemplo, mas, da mesma forma que há esse respeito, pelo clima, pelo planeta, pelos animais, antes disso, deve começar o respeito pelo próprio, e o respeito pelo próprio, passa também por esse isolamento, e por não estar, permanentemente, ligado, não é? Eu continuo, a ver grandes treinamentos de jornalismo, e a ver, cada vez mais, exemplos, de pessoas que têm uma intervenção, e têm uma atualidade, e também, com estes novos meios, ter uma capacidade, de colher testemunhos, e construir histórias, muito mais atuais, e muito mais impactantes, e mais ricas. Portanto, também os jornalistas, têm eles próprios, uma forma de se munir, com peças, com informação, com testemunhos, muito mais fáceis, e muito mais atuais, e de chegar, e de buscar, a realidade, de uma forma, muito mais, rica. E há excelentes exemplos, na televisão, de investigações, a nível social, que, suplantam, e antecipam, questões gravíssimas, que depois, a polícia, os tribunais, vão atrás, para resolver. E, infelizmente, em Portugal, nos últimos anos, temos sido, brindados, com vários exemplos, até ao nível da corrupção, que corroboram isto, estamos a dizer. E outros, mais haverá, que já se viu, algumas peças, que apontam, nesse sentido. Portanto, mais uma vez, a questão legal, e a questão regulatória, sempre para ir atrás. Porquê? Porque, a forma como hoje, se consegue construir, conteúdo, se consegue antecipar, se consegue ler, realidade, e descobrir, algumas coisas, que não estão conformes, é muito mais, é muito mais rica, é muito mais diversificada, há muito mais fontes, há muito mais forma, de colher, e replicar, e passar, aquilo que está a acontecer. Ao nível político, eu penso que o problema, não é dos jornalistas, o problema é mais dos políticos. Eu penso, é que, aquilo que eu assisto, é que, de facto, a nossa, a nossa escola política, tem vindo a ser, pouco, pouco bem servida, e os exemplos, não são, a lidança, não prima, pelo exemplo, e pelos valores, há um desocupilamento, e depois, do meu ponto de vista, aqui é uma análise, muito pessoal, acho que falta, um sentido, de estratégia, e uma visão, para o país. Os vários políticos, aquilo que falam, são dos casos, infelizmente, são muitos, portanto, tem muito, com a se entreter, não é? andam muito atrás da atualidade, andam muito atrás, de comentar o caso de hoje, as eleições deste ano, as eleições, a sua agenda política imediata, as suas guerras, seja inter-partido, seja entre partidos, seja novos partidos, seja, portanto, há uma proliferação, de assuntos, e falta, um propósito, falta uma visão estratégica, falta uma missão, uma visão, para o país, e também, há um vazio ideológico, não é? Porque, hoje em dia, antigamente, havia essa clivagem, ou havia essa bidiracionalidade, e depois outros, que faziam um bocadinho, o território, entre a esquerda e a direita, hoje em dia, a esfera política, aliás, são os novos, os novos partidos, as novas, que vêm, depois, ter um papel decisivo, em que a ideologia, até nem é muito clara, há, assim, umas causas, mas, ideologicamente, não têm, nenhum mantra, nenhuma bíblia, que se possam, agarrar, como sendo aquele, o seu, a sua ideologia, o seu universo, os seus princípios, agarram-se algumas causas, que têm atualidade, e depois têm um papel decisivo, não é? Portanto, eu acho que, a vida dos jornalistas, e a vida do, do meio, noticioso, nesse território, está dificultado, também, por esta questão, porque, é muito atrás do agora, não vive-se muito, o imediato, e não há aqui, uma, uma noção, que seja mais, empreendedora, que seja mais envolvente, que seja mais, visionária, eu, eu, pessoalmente, é isso que sinto, eu, eu não vejo, sinceramente, é a agenda, que menos acompanha, a agenda de política nacional, que é muito vazia, de conteúdo, essa questão, tem, tem muita pertinência, e, e pode ter um impacto, muito, muito notório, em certas áreas, nós estamos a falar do digital, mas, por exemplo, na questão legal, a reforma legal, é uma coisa que está, consecutivamente, adiando, porquê? Porque a reforma legal, na sua verdadeira dimensão, aquilo que mexe com o aparelho, não se faz em quatro anos, e mexe com algum, poder instituído, que obrigava, a um consenso, mais alargado, mas há outras, e aquele exemplo, que o João estava a dar, é um exemplo, também, e eu até gosto mais de falar, e tenho mais propriedade, para falar desse, que é o exemplo, da academia, da forma como as pessoas, estão a ser formadas, nós sabemos que hoje, a academia está muito viada, ainda continua muito viada, para si mesmo, porque é esse o modelo, portanto, tem que se publicar artigos, tem que, e portanto, a atualidade, e a relevância, daquilo que é o conteúdo programático, e a sua adesão, às transformações, que estamos a sentir, na indústria, nas empresas, na sociedade, é uma coisa, que está numa derivada, numa terceira derivada, não está no, e portanto, isto vai perpente, perpente, um sistema, por outro lado, aqueles que são mais ágeis, que estão mais nesse caminho, passam a disponibilizar, online, universidades e conteúdos, online, nós temos as melhores escolas, do mundo, o MIT, a Kellogg, concursos, online, com professores, de primeiro nível, e a países, alguns a teráticos, e outros, a países, perfeitamente, compatíveis, portanto, mais uma vez, a concorrência, do meio universitário, nacional, não é, propriamente, as universidades que já estão, nem as da Europa, porque há problemas de Erasmus, e há problemas também, de abertura, e é assim que a coisa tem que ser vista, e portanto, também aí, os ciclos, ou seja, nestas questões, na questão da adesão, e da transformação digital, na questão legal, na questão da educação, devia haver um propósito, teríamos que criar um propósito, e um consenso nacional, para questões que são basilares, e que são super partidárias, ou super agenda política, são questões de interesse, de verdadeiro interesse nacional, sobre as quais, não teria de haver, muita discussão, ou teria de haver, um tempo para discussão, e depois a seguir, teríamos que, congregar esforços, no sentido, que fosse, que resultasse com o melhor, dessa discussão, porque, a capacitação, e a preparação, das novas gerações, faça questões, como, a longevidade, maior, que cada vez temos, hoje, uma criança que nasce hoje, a sua experiência média de vida, ultrapassa, os 80, 90 anos, portanto, podem viver, perfeitamente, até aos 100 anos, não é? Por outro lado, vivemos uma coisa, que, eu acho que é, completamente, contra a natura, e ninguém fala, na nossa sociedade, que é, o idadismo, com que, estamos a, a trabalhar, muitas questões, em Portugal, fala-se, questões relevantes, como as questões, de igualdade de género, fala-se, de questões, de igualdade de oportunidades, de, a pluralidade, das questões, enfim, uma série de questões, dos animais, não se fala muito, se calhar, não dá muitos votos, a questão do idadismo, mas é, para mim, uma das questões, mais relevantes, que Portugal tem, porque, a pirâmide etária, como eu dizia há pouco, está invertida, nós cada vez vamos ser mais velhos, na Europa, e em Portugal, em particular, no Japão também, e estamos, a olhar para as pessoas, com 50, 60 anos, como, perfeitamente inadaptados, para aquilo, que são as novas funções, portanto, estamos a criar aqui um vazio, estamos a suportar, um custo social, de ter muita gente, que está, a ser, mandada, para casa, quando, na realidade, temos necessidade, dessas pessoas, por outro lado, também, nós estamos a olhar para os novos, na verdadeira, pluralidade, e, e, na dimensão, que as novas competências exigem, que a criatividade, vem exigir, que, que, estes novos tempos, vão recorrer, porque, todas as tarefas, que são mais rotineiras, vão ser, vão ser, vão ser banidas, não é? e, portanto, a academia, e a preparação, das pessoas, não se devia, por um lado, não se deve exigir a uma época, não começa aos, aos seis, aos cinco, aos sete, na pré-primaia, e acaba aos, aos vinte, vinte e um, vinte e dois, não, é pela vida toda, portanto, temos que olhar para as pessoas, na sua, durante a sua vida, na sua permanente capacitação, e, por outro lado, com uma, uma abrangência maior, e com uma ligação muito mais, ao, àquilo que são as necessidades, que se estão a descobrir, e dar espaço para, novas, novas, capacidades. Há, há bons exemplos, eu, eu gosto do exemplo da academia, americana, porque acho que estão muito mais, são muito mais pragmáticos, estão muito mais perto do mundo real, e têm uma adesão muito maior aos problemas, aos verdadeiros problemas, das empresas, das economias, neste caso, da economia americana, do que, a maior parte das situações na Europa. Eu faço uma exceção, não conheço também os países todos, mas faço uma exceção para a Finlândia, que já, há uns bons vinte anos, tinha um modelo, muito alinhado, entre aquilo que são, os interesses estratégicos do país, e aquilo que são, o foco, da universidade, e do, da investigação e do desenvolvimento. Eu visitei a Finlândia, a Universidade de Helsínquia, já há uns bons anos, e na altura vi, mestrados em papel, mestrados em madeira, mestrados em construção naval, que são só, as três principais indústrias, da Finlândia. E, portanto, já nessa altura, havia um alinhamento perfeito, entre, também tinha uma Nokia, que, entretanto, não passou pelos melhores dias. E já existia nessa altura, e eu visitei a sede da Nokia, mas, havia um alinhamento perfeito, entre aquilo que era o trabalho, a investigação, e o desenvolvimento que estava a ser feito na academia, e aquilo que a indústria pedia. E havia convénios, havia trabalhos, eu visitei os Maza Yards, em Helsínquia, e os toleiros da Maza Yards, trabalhavam 365 dias por ano, 24 horas por dia, cascos, navios quebra-gelo, para cruzeiros, portanto, investigação aplicada, àquilo que a indústria estava a desenvolver. Bom, também há outra coisa, que eu acho que concorre muito para isto, é o facto de, esta nova economia, estes novos modelos, têm quase todos, se não todos, os que têm maiores sucessos, estão todos na América. Os Facebook, a Amazon, a Apple, o Microsoft, o Google, estão todos na América. E todos eles vivem muito desta proximidade, com as startups, com o mundo académico, com a investigação que é feita, com a cultura de risco e de experimentação, com uma atitude muito mais ágil, e muito mais de experimentação, teste, protótipos, e, portanto, há um muito maior poder dado ao indivíduo, à experiência. Nós, na Europa e em Portugal, temos a vida muito mais dificultada, não temos esta abertura, não temos esta proximidade, e não fomentamos esta cultura de risco. as empresas tendem um bocadinho a perpetuar a sua lógica de sucesso, e têm muita dificuldade em abrir portas para arriscar. E o arriscar, por vezes, não é fazer sempre bem, não é? O arriscar é exatamente quando as coisas não correm bem, estarmos lá e queremos perceber porque é que não correram bem, e dizer, vamos outra vez, vamos tentar uma segunda e terceira vez, não é? Há vários exemplos ligados a esse caminho. E também se fala muito, também sei que se fala muito das startups e do sucesso, e destes unicórnios, destes casos de sucesso de Silicon Valley, mas Silicon Valley também é um Silicon Death Valley, porque nós falamos das duas, três, cinco, seis, doze startups de sucesso, mas há centenas delas a falirem e a desaparecer, e pessoas que vão à falência. Mas isso espelha aquilo que, e dá o exemplo que eu estava há pouco a referir, que é, é preciso arriscar muito, nós falamos dos casos de sucesso, mas há outros casos que não são tão bem sucedidos para que estes aconteçam, não é? E que depois concorrem, ou que são comparados, ou que são mais pequenos, ou que são ideias que são depois, envolvidas ou englobadas noutras dimensões. Nós na Europa e em Portugal não estamos ainda a fazer esse caminho. Não estamos a fazer esse caminho. E para além dos Web Summits, e para além desta abertura às startups, à inovação, a querermos fazer, é preciso, de facto, dar espaço e criar nas empresas este território de experimentação e de risco. E isso é cultural. Isso é cultural. Portanto, isto não se faz com boas intenções, faz-se com mudar a cultura e com agir, com experimentar, com fazer muitos testes, com arriscar no dia-a-dia, em laboratórios, em discussão. Eu não vejo muitos exemplos. E também há muita coisa que se faz que é a mera comunicação. Nós quando vamos tentar saber um bocadinho mais o que está lá por trás, qual é verdadeiramente o desenvolvimento, a experimentação, o teste, o que é que se arriscou, percebemos que se calhar se adaptou a alguma coisa e fez-se uma peça de comunicação para dizer, para parecer que, afinal, até, mas genuinamente, é a cultura de inovar, de ser ágil, porque isto obriga a duas velocidades, obriga a dois processos, um processo mais concentrâneo, mais formal, mais tradicional, de aprovação, e outro que é risco puro, que é completamente ágil, que é, eu costumo dizer, ninja, que é de desenvolver-se, têm aqui quanto é que precisam, isto é dado, e depois acompanhar, digamos, dar o nurturing e o apoio e o envolvimento, mas deixar espaço para que a coisa possa crescer tal qual ela tem raízes para se sedimentar, não é? E aprender com os erros. Quer dizer, em Portugal não, as pessoas estão, nós vivemos sempre atrás do culpado, quem é que foi e porquê que falhou e isso depois dá logo uma história. Aliás, temos uma atitude muito portuguesa de quando alguém falha, sei lá, posso dar o exemplo do José Marinho, não é? O José Marinho é um... Agora toda a gente está a dizer, ah, afinal, quer dizer, estavam todos à espera, mas tiveram muito tempo, não é? Porque ele teve êxito durante muito tempo. Até só, às vezes, fui bastante crítico, o José Marinho fez algumas coisas, teve algumas declarações, teve algumas atitudes que eu, pessoalmente, não me revejo. Mas que é um líder, e que é uma pessoa que teve um sucesso e que é de uma referência, quem diz o José Marinho no futebol como treinador diz outros empresários, não é? E, por outro lado, também se lá está, também se premiou, também se distinguiu, também se enalteceu alguns casos que eram pura comunicação. E que depois, quando fomos lá dentro e fomos ou auditar ou esgravatar no que é que lá estava de verdadeiramente inovador e de transformador, pelo contrário, estavam casos de alguma complexidade e de alguma pouca honestidade. Eu aí não tenho uma perspectiva, se calhar, tão negativa ou tão menos otimista. Pelo seguinte, o mundo está muito mais plano. hoje em dia, seja com o digital, seja com esta proximidade ao mundo que está no bolso, não é? E com as referências que isso traz, não é? Hoje em dia, as Kardashians e os Cristianos Ronalds e, enfim, esses modelos que os miúdos seguem são do mundo todo, não é? Portanto, eles estão em contato permanente com o mundo. Por outro lado, o preço das viagens, os programas de EASMOS, as ofertas de emprego, as aberturas, a globalização e, em particular, o preço das viagens veio fazer com que hoje as novas gerações viajam muito mais. A minha filha, Sofia, que tem 16 anos, já viajou com 16 anos muito mais do que eu viajei, se calhar até aos 30. Bom, até aos 30 não, porque eu, noutra vida, fui oficial da minha mercante e dei voltas ao mundo em navios. Mas é um ambiente um contexto um bocadinho mais salgado do que ela tem, não é? Ela, com 16 anos, já, já correu o mundo, já fui a muitos países que eu, enfim, com o dobro, e portanto, e eu, se calhar, até fui um beneficiado e dou graças a Deus por isso, não sei padrão. Mas isto hoje é transversal, quer dizer, os miúdos têm portas abertas, viajam mais, têm muito mais facilidade de ir lá fora, é mais barato fazer uma viagem, se calhar, à Europa do que era, ou mais barato, digamos, é menos, menos humoroso, é mais fácil de conseguir fazer uma viagem à Europa do que se calhar do nosso tempo, seria fazer uma semana no Algarve para dizer alguma coisa, não é? Portanto, hoje as viagens e a facilidade de viajar e as ligações, portanto, eles têm muito mais mundo, estão muito mais capacidades, são muito mais alerta e acho que estão mais preparados também e mais sensíveis para esta transformação. Eles são de todos os que têm maior preparação e isso também é bom porque à medida que viajam trazem outros referenciais que trazem outra exigência, que trazem outra cobrança para o país, outros padrões que até aqui não existiam. Até há umas gerações atrás vivíamos muito fechados aqui no nosso mundinho e as referências eram muito mais exíguas, muito mais pouco holísticas e, portanto, eu tendo a valorizar muito esta capacidade e que lhes é dada pela viagem, pelo mundo, por ter outras referências e acho que isso é uma grande vantagem e, portanto, estão mais preparados. E depois também, como dizia, pelos erasmos, pelos estágios, por poderem ir lá fora e colher a experiência, ter outros contactos, falar com outras culturas que só os podem enriquecer. O marketing vive tempos fascinantes. Eu tenho muita sorte e estou... preenche-me bastante, nunca estudei tanto, nunca me vinha tanto a perceber e a querer fazer diferente como agora e sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, mas agora vivemos tempos fantásticos sob essa perspectiva, muito desafiantes e que nos trazem por inerência a obrigação de fazer as coisas de uma forma muito diferente do que fazíamos nos outros tempos. Antigamente, era um broadcasting de uma mensagem e que... Bom, hoje, se é verdade que nós conhecemos mais as pessoas que temos dados, se esta questão dos dados tem alguma relevância, então é para ser levado a sério. Portanto, o marketing torna-se muito mais analítico, deixa de ser uma comunicação transversal e as marcas a falarem para ser uma comunicação muito mais direcional. Eu costumo dizer que aquilo que hoje é relevante é o marketing BFF. Eu quero chegar ao best friend forever das minhas filhas, dos amigos, das minhas filhas, dos meus amigos, ou seja, aquela pessoa que interage e que o influencia nas suas tomadas de decisões. Porque as pessoas hoje em dia quando tomam uma decisão antes de comprarem, antes de consumirem, antes de viajarem vão perguntar a alguém e vão colher referências. Porque isso está imediatamente à mão. Portanto, tem um poder de contato e de comunicação e de informação muito maior. Portanto, nós temos que falar com as pessoas que os influenciam e falar de uma forma personalizada. É muito diferente falar para um Baby Boomer ou falar para uma Elenial ou uma geração Z. Os cadais são diferentes, a forma de falar são diferente, são diferentes e mesmo dentro das gerações. Hoje em dia as gerações estão muito mais ligadas. Hoje em dia os mais velhos querem ser sempre jovens e querem ser tratados por isso porque fazem coisas e conseguem identificar-se com territórios os novos novos. E, portanto, a questão é muito mais comportamental e muito menos certificada por idades. Portanto, não há o anúncio para a revista dos jovens e o spot que vai ficar no meio do jogo de futebol porque estão os homens a ver e isso acabou. Hoje temos que ter formas de falar pegando na informação que temos das pessoas, sabendo valorizar o seu comportamento, não sendo intrusivo, mas chegar a elas de formas muito dispares, seja no digital, seja no offline, seja através das redes sociais e de uma forma que seja relevante e, tanto quanto possível, o mais direcionado para a pessoa, tanto quanto possível, o mais contextualizado com a sua jornada e não de uma forma perfeitamente intrusiva e massiva e, digamos, descartizada ou pouco personalizada como antigamente se faziam as coisas, não é? O que dá oportunidades para os grandes, dá desafios para os grandes e para os pequenos. Quer dizer, hoje uma pequena empresa, se quiser chegar, eu dou várias vezes este exemplo, nós quando temos uma forma de chegar às pessoas entre gastar uns milhares de euros numa campanha na televisão ou, se eu tenho forma de chegar a elas, dá-lhes uma vantagem imediata a cada um de uma forma personalizada, qual destas é que é melhor? Eu tenho a certeza que converto muito mais e as pessoas valorizam muito mais se eu lhes falar diretamente e se lhes der uma vantagem a eles, do que estar a falar, a comunicar de uma forma pertenciosa e que depois não tem adesão. As pessoas querem as coisas simples, não é? Querem um clique, querem fazer uma adesão imediata, querem uma jornada para quê? Para se libertarem para outras coisas, para terem mais tempo para as suas vidas sociais ou profissionais, portanto, querem a jornada muito mais simplificada e querem as coisas já, agora, e de uma forma personalizada, portanto, é este desafio que o marketing tem e a comunicação por inência, não é? Nós hoje podemos juntar os diferentes canais para as diferentes audiências, diferentes momentos, com algum, se pudermos juntar algum conhecimento da pessoa, temos aqui uma pluralidade de mensagens ou o mesmo objetivo que tem que ser trabalhado de formas muito diferentes. Lá está o lado escuro da realidade e há o outro lado grande. Eu tenho a sorte de ter na equipa com que trabalho gente nova e com capacidades e estamos a criar nomeadamente áreas de analytics e de CRM que têm muito na base esse tipo de competências e de formação. E aí está uma nova, uma nova, toda uma nova oportunidade para os matemáticos, aquelas pessoas mais analíticas, mais, que antigamente eram vistas assim coisas mais de tratamentos de dados, de processamentos, de estatísticas e que hoje em dia são úteis para coisas do dia a dia. São eles que geram os insights. Porque não basta ter os dados. Nós temos que fazer alguma coisa com o tempo e temos que saber interpretar. E depois, mais do que ter os dados, temos que saber fazer as perguntas certas. E é das perguntas certas que podem sair os insights para gerar campanhas e para fazer acionar, levar as pessoas a tomar a ação que depois se converte em negócio. E, portanto, valoriza-se muito. eu costumo dizer noutra vida fui engenheiro e o que aprendi é que não há soluções ideais. Os data scientists não têm soluções ideais. Conseguem, com os recursos, com os meios, dar a melhor solução para aquele problema e dar uma boa aproximação àquele problema. E essas novas competências que servem o marketing analítico vêm trazer esse valor acrescentado. Vêm dar a oportunidade de trabalharmos as coisas com muito mais sentido, com muito mais personalização, de uma forma muito mais impactante e menos impessoal, menos massificada. Temos que ter consciência de que estas fang, o Facebook, a Amazon, a Google, assentam o seu modelo de negócio numa intrusão brutal e num modelo de roubo dos dados pessoais. Há um professor conceituado que tem vários livros publicados sobre não almoços grátis. Aqui é a mesma coisa que as pessoas aderem a certos serviços ou têm certas funcionalidades em plataformas, em apps, que são tidas como prova ou não ou que são grátis, à custa da disponibilização de toda a sua privacidade e de uma intrusão brutal, que depois é usada por esses que lhes dão serviços grátis para outros fins. E já falámos de uns mais meritocráticos e outros com menos meritocracia. há eleições que se servem dessa informação e que, portanto, tomamos decisões com... prestamos que essa informação seja disponibilizada para tomar decisões muito importantes, mas, por outro lado, também as empresas podem fazer coisas muito mais ajustadas e ser muito mais conformes. A Amazon tem um modelo muito inteligente. Nós entramos os dois ao mesmo tempo no site da Amazon e temos experiências completamente diferentes, com base num histórico e, portanto, isso é o máximo da personalização. Segmentos do... O que eu vejo ali é para mim que está ali. E, portanto, sabe os livros que eu leio, sabe os livros que eu comprei, sabe a minha jornada, faz-me sugestões que eu digo, uau, isto faz sentido. Portanto, isso é bom. Nós gostamos disso. Está a falar para mim, não está a oferecer livros de jardinagem se eu gosto é de pesca. Portanto, este é o lado bom. O lado mau é o outro. Agora, temos de ter consciência disso. E, de facto, a Europa está a correr atrás do prejuízo. Portanto, esta questão do regulamento do RGPD, em particular, vem tentar por cobro a toda essa intermissão e as multas que são recorrentes. O Facebook já teve várias multas na Europa. Tem a ver com isso. Tem a ver com uma... Mas esse é o modelo. Temos de ter consciência disso. O modelo é nós disponibilizamos toda a nossa... Quer dizer, nós entramos num restaurante e saímos lá e o Google está-nos a perguntar como é que nós valorizamos. O Google sabe a nossa vida toda, não é? E, portanto, esse é o modelo. Agora, nós já demos... Lá está. Já consentimos. Já demos muitos consentimentos. E, portanto, já há muitos milhares de pessoas. Há bilhões de pessoas que já deram esse consentimento. E, portanto, já estamos, de facto, nas mãos de empresas que têm hoje um poder de informação e de intermissão em dados pessoais assustador.